Você provavelmente clicou nesse vídeo por três motivos. 1. Quer saber o que motivou o fim do reality? 2. Existe mesmo um culpado pelo fim do reality? 3. E pra ver minha carinha, eu espero... Olá, insus e valentinas! Eu sou o Breno, muito prazer. Seja muito bem-vindo a esse canal Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas, para te informar tudo sobre o fim do Keeping Up with the Kardashians. E se tem muita coisa acontecendo e você tá precisando de uma notícia instantânea, me segue lá no Instagram, arroba Breno Moreiru, e também no Twitter, arroba Breno Moreiru. Afinal de contas, foi por lá que a gente ficou sabendo sobre o anúncio do fim de Keeping Up with the Kardashians. Hoje eu tô até de luto. Se não tá fácil pra gente, você imagina pra Mama Kris, né? Resumindo o textão de Dona Kika, ela falou que foi uma decisão tomada em família. Até aí, tudo bem. Mama Kris postou no feed dela. Chloe também postou no feed dela. Rob postou nos stories. E aí, eu fui olhar claro da Kourtney, né? Afinal, ela é uma das protagonistas do reality. E ela teve a pachorra de falar que tava... Espera. Tomando um tempo pra processar a informação. Ô colega! Aqui! Não foi uma decisão tomada em família, sua louca! Não, deixa, né? É um cristal sem glúter muito trabalhador, né? Muito ocupada pra lidar com esse assunto nesse momento, né? E assim, sem surpresa, as irmãs Jenner, nossa pobre menina rica cristal beissura o Kylie Jenner, e Kendall, cristal sem sal pernudo, nem deram tchum sobre nada. Não postaram nos stories, não postaram no feed. Afinal, elas estão tipo assim... O que tem a ver? Nossa, o que rolou? O Rob postou. Só pra você ter uma ideia. Acho que você deve estar procurando muitas respostas sobre por que essa decisão foi tomada, o que motivou. E eu, um especialista em Kardashian Jenner, né? A gente tem contador que cuida de contas, a gente tem bibliotecário que administra uma biblioteca, e tem eu, especialista em famosos. Pois bem. Vou trazer fatos e também a minha opinião de... PESO, né? Pelo que eu vi dessa última temporada, lançada, a 18ª, a Kim e a Khloe estavam carregando o programa nas costas. E já tava assim... Meio estranho, eu diria. Quando o programa foi lançado, até fazia sentido, porque o formato é praticamente um vlog, né? Mas em tempos de YouTube, será que cabe ainda passar isso na televisão? E aí tava umas histórias esquisitas, tipo, Mama Kris tentando arranjar namorado pra Khloe. Umas brigas que, tipo, não precisava ir ao vivo, né? Mas rendeu memes, né? Divulgou mais ainda o reality. Então valeu a pena. Fato é que são 14 anos de reality. 20 temporadas gravadas. 14 anos é praticamente uma troca de geração, né? E a família tomou muitos rumos. Rumos esses um tanto quanto distintos entre si. Se você for pensar, pra reunir todo mundo, existe uma logística ali pesada de agenda e dinheiro. Além de... Toda a produção envolvida, todos os câmeras, as luzes, os maquiadores, pra juntar todo mundo ali e fazer o quê? O apanhado pra gente acompanhar as Kardashian, né? É isso que significa o nome do reality. E por falar em conciliar a agenda, isso já tava ficando assim, cada vez mais puxado. Principalmente quando envolvia a Kourtney. Por quê? Lembra daquele episódio do Natal que a Kim falou pra Kourtney que ela era a pessoa mais desinteressante de assistir? Pois bem, essa briga começou por causa de quê? Choque de agenda. E isso era só pra tirar uma foto pro cartão de Natal das Kardashian. Você imagina pra gravar, sei lá, dois meses de reality, o arranca-rabo que não deve ter sido atrás das câmeras. Vamos combinar que nem na nossa própria família é fácil reunir todo mundo, né menina? Você imagina por 14 anos consecutivos pra vocês gravarem um programa pra ir na televisão de tuto pau. Outro agravante para a continuidade do reality foi a pandemia. Como a gente pôde ver pelo teaser da nova temporada, parece que muitas das cenas foram gravadas por chamada de vídeo. E assim, isso não muda muito do nosso cotidiano, né? Tudo bem que a gente gosta de uma identificação, uma aproximação com os famosos, mas assistir chamada de vídeo pra mim já é forçar muita barra. E também não tinha como, se elas fizessem diferente, seria errado, né? Então, claro que não é só isso, mas é um dos agravantes. Os outros agravantes? Calma, que eu trarei todos. Apesar de tudo isso, toda a família é digna de aplauso. Por quê? Você continuar fazendo um programa por 14 anos e, tipo, você manter a audiência por 14 anos, mesmo tendo mudado tanto da primeira temporada pra até a vigésima, gente, falar que as Kardashian não tem talento? Minha filha, elas prenderam a atenção do povo por 14 anos! E ainda assim, elas continuam faladas. Claro que também a gente tem que entender que o meio de comunicação evoluiu. Tipo, a TV, há 14 anos, era muito mais importante do que a TV hoje em dia, né? Porque ela divide o espaço com as mídias sociais. Falar nisso, será mesmo que vai ter um vídeo neste canal analisando o primeiro episódio da primeira temporada? O início de um sonho onde tudo começou? Aguarde. Claro que também a gente não deve subestimar a mente das empreendedoras que as Kardashian são. Afinal, esse anúncio próximo da 19ª temporada não foi à toa, né? Quem melhor que as Kardashian pra fazer um hype bão? Pra gente ir lá e assistir a 19ª temporada e a 20ª, que vai sair no início do ano que vem. Ou seja, acabaram as gravações, mas o reality continua até o início de 2021. Sem se contar que, se ficar sem fazer nada, elas não vão ficar. Aliás, todas têm muito o que fazer. Kylie, Kylie Cosmetics, Kylie Skin, mãe, mãe da Storm, aquela coisa linda. Kika, estudando pra ser advogada, uma nova série na Amazon, a Skilms, a KKW Cosmetics, uma família e um marido, né? E que marido pra dona Kika dar conta, coitada? Mama Kris, a senhora das marionetes por trás de toda a família. Khloe tem um programa, o Revenge Body. Ela também é dona da Good American, que é a marca de jeans dela. Sem se contar que a Khloe tava lá falando nessa última temporada que queria engravidar de novo, de ninguém menos que o Tristan. Mas isso fica pra outro vídeo, tá? Kourtney, uma mãe muito ocupada, né? Mãe full time. E também tem aquele blog dela lá, o Push. Kendall, uma modelo, né? Inacessível, muito trabalhadeira. Rob, pai da Dream, e também sua marca de meias, né? Até o Scott tem lá a marca dele de roupas, a Talentless, que ele usou o nome, né? Do tipo, ah, e vocês não têm talento? E criou uma marca em cima disso. É um Kardashian honorário, né? No momento curiosidade, né? Você sabia que o que motivou o reality era, na verdade, servir como publicidade pra Dash, a boutique das irmãs Kardashian? Olha lá, ó! 14 anos atrás? Só que aí o reality expandiu, né? Expandiu o Kardashian-verso pra muito mais, tanto é que a Dash acabou pouco tempo depois e elas seguiram com o reality, né? O empreendimento show das Kardashian. Ó, você pode me falar o que for, mas falar que chegou de surpresa, assim, não, né? Porque o cancelamento, né? O fim da série do reality já tava sendo discutido ali, ó, desde 2016. Eu me lembro-me muito bem daquela cena que tava a Kylie e a Kourtney falando que elas não nasceram pra ser famosas, que elas gostam de privacidade. Olha aí o trecho. só que a mãe delas não é qualquer mãe, é a Mamadia, a Mamacris. E a Mamacris falou assim, ah é? Cês tão discutindo isso já? Então tá. Mamacris fez as filhas assinarem um contrato falando assim, beleza, cês vão gravar mais cinco temporadas pra dar um tempo pra vocês pensarem e aí sim a gente vê se cancela esse reality e não deu outra, né? Elas eram um jeito de encaixar ali duas temporadas por ano pra dar cinco e depois dar cinco o anúncio do fim. Agora vamos falar dela, cristal sem glúten, Kourtney Kardashian. Uma mãe muito, muito ocupada. Ela que já na décima oitava temporada retrocedeu, tomou o papel de coadjuvante no reality. Depois daquela briga feia com a Kika, que aliás tem vídeo aqui, se você clicar nesse card que tá aparecendo aqui, eu lembro que assim, desde o início a Kourtney já tava de saco cheio dos paparazzi. Ela já teretou com um monte de paparazzi e a tereta mais recente que inclusive apareceu no reality foi na viagem pra Armênia em que ela estava assim, fula da vida porque tinha um monte de paparazzi e ela tava lá num templo religioso. Miga, não vai acabar, tá? Depois do reality, só pra te dizer isso. Mas, o que todo mundo esperava finalmente aconteceu. Ela tomou o papel de coadjuvante, assim como as irmãs Jenner. Falando que o ambiente de gravação do reality estava tóxico e que ela ficaria muito da feliz com o fim do reality. E diante de todos esses indícios, dá pra gente apontar a Kourtney como a culpada pelo fim do reality? Não sei. Mas é claro que eu queria trazer as motivações por trás de cada uma da vida das irmãs. Chloe, por exemplo, mesmo carregando o programa nas costas, vamos combinar que nessa 18ª temporada, a mais recente até o momento da gravação desse vídeo, a Chloe estava com umas conversas esquisitas de que iria congelar os óvulos, que iria o espermatozoide do Tristan pra fazer um novo nenê, irmão da True. e a Chloe sempre quis ter uma família, constituir família. Ao que tudo indica, ela está fazendo isso com um homem mais digno que ela realmente merecia? Não! Mas, quem somos nós pra julgar, né? É a vida dela, ela faz o que ela quiser, ela já passou aí pelo crivo, o julgamento público e mesmo assim quer apostar no Chernoboy do Tristan Thompson. entendo que ele é pai da filha dela e que tem muita coisa envolvida em jogo, né? Até uma amizade ela fez questão de destruir, jogar na lama, Jordan e Kylie, que eu também já falei aqui, só clicar no card. Esse é o sonho da Coco, ser uma mãe de família. Tô passando pano pro Tristan? Não! Jamais! Eu passar pano pra esse... Me respeita. Respeita a minha história. Mas também não custa lembrar que a Coco se situa num ciclo diferente da vida, em que ela quer família. Dito isso, eu, Breno, essa é a minha opinião pessoal, que ela quer mais privacidade. E como garantir privacidade num reality show? Por mais que tenha roteiro ou não, fica aí um questionamento, eu ainda acho que é uma exposição que chega uma hora que até as Kardashian, as mais expostas da mídia, querem um momento pra falar assim, ei, deixa eu ficar só com o Instagram, Twitter, YouTube, sei lá, ficar aqui nas mocadas, guardar um pouco da minha vida, né? Não expor tanto, até quando eu quiser reataco um chernobói do Tristan Thompson e até, quiçá, carregar outro filho na barriga. Falar nisso, eu recebi DMs com muitos palpites sobre a gravidez de Chloe. Meu Deus, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima rende um assunto casas de família. Você imagina um episódio das Kardashian no caso de família? Tá aí uma collab que eu queria muito ver. Vamos tentar fazer isso aqui no canal? Comenta aí suas ideias que a gente vai discutindo aí nos comentários embaixo, beleza? Afinal, após o escândalo da Jordan, se tem uma coisa que a Coco quer é privacidade, né? Se elas não queriam mostrar, a Jordan mostrou e mais um monte de gente em volta delas começou a mostrar. Inclusive, no teaser da próxima temporada, o Scott estava reclamando que alguém estava vazando informações. Será que foi a Sofia Richie? Não sei, né? Porque ainda não lançou a temporada. Eu tô só jogando as paranoias aqui. Se você gosta da paranoia, vem comigo. Se você não gosta da paranoia, vem comigo também, deixa o seu like, se inscreve. Quero bater 100 mil inscritos até o final desse ano, porque na parede está pelada, só esperando essa placa. E o youtuber que vos fala também tem aluguel. E se eu tô falando das irmãs Kardashian, eu também não posso esquecer do Rob. Ele, que tirou uma licença do reality há tempos, resolveu voltar nos 45 do segundo tempo, a troco de quê? Pra cancelar o reality logo depois. Achei bonitinho você postar nos stories, querer ter voltado, né? Ele que, olha, tá aí um exemplo de pai, viu? Tendo a influência que tem, é ridículo, né? Em pleno 2020, a gente tem que falar de participação ativa nos pais. mas também quando acontece, que bom que tá acontecendo, muito obrigado pelo exemplo, viu Rob? E agora que eu falei das Kardashian, eu preciso falar de quem? Das Jenner, né? Elas que entraram de gaiato, né, no reality, nem sabia ideia do que tava acontecendo, quase que literalmente o meme do mas eu só tenho 6 anos, como eu vim parar aqui? Kendall e Kylie, há muito tempo, já deixaram bem claro pra gente que elas querem diminuir o tempo de tela no reality. Afinal, se as irmãs Kardashian em si seguiram rumos diferentes, a Jenner então nem se fala, nem se fala. Se uma certa Valentina comentou o seguinte, Kendall não gravava pra fazer a linha inacessível e trabalhadeira das passarelas. Quem sou eu pra discordar, né? Inclusive, eu já falei disso no outro vídeo da Kendall, então, vocês sabem, né? Agora, se tem uma coisa indiscutível é que nossa pobre menina rica que ele salva e surdo Kylie Jenner não estava contente com essa exposição. Tanto é que ela se lançou na carreira das maquilagens e os cosméticos. Fora que ela é uma mãe de família. Quer maior indício da necessidade de privacidade de nossa pobre menina rica que ele salva e surdo do que esconder uma gravidez por 9 meses? Tanto é que após o nascimento de Stormi Kylie diminuiu ainda mais o seu tempo de exposição no reality. Mas ainda eu diria nas redes sociais porque antes ela era a rainha do Snapchat. Derrubou o Snapchat e outra, né gente? Cadê a festa de aniversário que eu tô esperando até hoje? Tô juntando as migalhas pra construir um vídeo esperando mesmo o momento que Kylie vai soltar alguma coisa dessa festa. E essa festa foi secreta. Tá errado em fazer secreta? Não. Passível de julgamento nosso? Sim, porque a gente quer ver, né? A gente quer saber da vida dela futucar a vida de nossa pobre menina rica que é só beçudo. E outro indício que muitos podem esquecer mas eu estou aqui pra lembrar. Por quê? O namoro de Travis e Kylie deu um tempo porque o próprio Travis disse que estava muita exposição. Muitas vozes querendo interferir ali naquele laço, né? Naquele laço beçudo de Kylie e Travis que inclusive gerou uma nova vida Stormy Webster. Acho que uma que deve ter votado sim para o fim do reality foi Kylie nossa pobre menina rica que ele só beçudo. Pobre menina rica que só quer um pouco de privacidade montada numa montanha de dinheiro que ela construiu em cima do reality. Tudo bem, né, gente? Nada é eterno. 14 anos aí servindo pra gente. Tretas, brigas familiares, mil de tutupão. ainda assim estamos no direito de reclamar e ficar mal, né, com o fim. Ninguém gosta de um encerramento dependendo da ocasião, né? Às vezes o encerramento de ciclo é muito bom. Por exemplo, eu estou amando esse novo ciclo pós-Polônia vivendo Estônia. Claro que assim, tem coisas que não partem só das irmãs, né? Eu queria trazer alguns agravantes que contribuíram para o cancelamento o fim do reality show. Você está pronto? em Os de Valentina porque agora a gente vai entrar numa camada mais densa ali do Kardashian-verso. A pressão de Kanye do Oeste. Kanye do Oeste protagonizou um dos maiores barracos ali no Kardashian-Jenner-verso, né? Não passou no reality até onde sabemos e até o que Kim falou que ela não estava interessada em mostrar isso no reality mas teve o quê? Foto de paparazzi com a Kim fazendo a linda cara dela de choro. Conversando com Kanye no carro eu fiz um vídeo aqui muito elucidativo inclusive eu fiquei muito feliz com o feedback das pessoas o retorno do vídeo falando que eu fui muito que eu abordei o tema muito bem eu fiquei até lisonjeado inclusive porque é difícil falar de uns temas densos assim ainda mais quando sou eu que não estou passando por essa questão então eu fiquei muito feliz se você ficou curioso para saber mais tá no card também. Muito se diz que Kanye deu um ultimato na dona Kika Darsha falando que ou é o reality ou é o nosso casamento a nossa vida vamos combinar que Kika não é a mesma Kika de 14 anos atrás é uma mãe de 4 filhos esposa de Kanye empresária suposta nova bilionária além de tudo tem um marido megalomaníaco que tá fazendo o quê? um culto dominical e que quer ser presidente dos Estados Unidos entendo que rola ali toda uma reconstrução de imagem né mantendo pública a sua vida você é uma possível candidata a primeira dama dos Estados Unidos não pega bem para a população então Kika eu imagino que deve ter sido uma decisão muito difícil de ser tomada né por ela e pela mamatriz porque Kika já tava carregando esse programa nas costas desde a primeira temporada né ela sim é a semente do pé de feijão kardashiano Jenner que gerou tantos outros frutos pode falar o que for mas o hype das kardashians se deve principalmente ao nosso cristal rabudo Kika e Darsha sem discussão aqui uma coisa que também poucos podem levar em consideração mas que é o meu papel aqui trazer para a discussão uma camada mais tensa que é o quê? a privacidade dos filhos né gente será que a gente não pensou que esses meninos estão crescendo expostos a milhões de câmeras não só no reality mas de paparazzi do instagram e pensa você Stormy Webster você crescer sabendo que tipo você foi tão exposta assim para a televisão a documentação de uma coisa que está na televisão é muito mais acessível do que stories né por mais que todo mundo grave stories da Kylie enfim por mais que as crianças não apareçam muito no reality essas crianças vão crescer e se criar seus filhos na frente das câmeras gente a gente acha a gente por não fazer isso no nosso dia a dia acho que é bobeira mas você está abrindo sua casa dos seus filhos do seu lar para dividir sua rotina com câmera maquiador e mais um monte de gente que trabalha na produção do reality sabe chega esse momento estes questionamentos começam a pipocar na vida das Kardashian elas começaram solteiras sem filhos e hoje em dia a gente depois de 14 anos a gente vê que elas são num ciclo de vida diferente o que você acha sobre isso? me diz aí nos comentários fato é que precisávamos dessa notícia em pleno 2020 em que esse ano está uma merda mas vai ter que pinhar até 2021 então acabou de tudo como eu disse acabaram as gravações a exibição do reality está ali até 2021 sumir de um todo elas não vão só estão fechando um canal de comunicação dito isso com todos esses questionamentos postos à mesa todos esses indícios e todos esses fatos eu preciso saber da opinião mais importante que move este canal que faz com que eu continue entregando vídeos a sua opinião você acha que realmente dá pra apontar o dedo pra um culpado sobre o fim do reality o que você acha que elas vão fazer pra preencher este vazio tô esperando pra saber a sua opinião nos comentários se quiser também pode me mandar no instagram ou no twitter muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo um beijo meu enzo minha valentina é Obrigado.